RISE OF DINOS! O melhor jogo de combate e estratégia de 2015! Maravilhosos controles de movimento de todos os heróis da batalha! Baixe grátis o seu! RISE OF DINOS! SIG! ESTOR! A loja de games e produtos geeks com subpromoções! Então você quer conhecer produtos baratos, geeks, games e tudo mais? Só NAZIK STOR! Bota a cara de perto! NAZIK STOR! NAZIK STOR! NAZIK STOR! NAZIK STOR! Fala galerinha aqui do canal, beleza? É a PimB2 pra trazer pra vocês o que? Uma coisa nova que eu pretendo fazer todo começo de mês, que são os lançamentos do mês. Então esse mês de junho que vem repleto de lançamentos, vou trazer pra vocês aqui uma lista, não de todos os jogos, porque seria impossível fazer pelo menos um vídeo sobre eles. Eu destaquei alguns, talvez os mais importantes ou talvez os que eu saiba. E vamos lá galera, vamos começar o mês com HATRED! Que jogo é esse? É um jogo esquisito, que saiu agora dia 1º de junho ou hoje, ou ontem, ou semana passada. Exclusivo pra PC via Steam. É um jogo que deu meio que... repercutiu muito por causa da violência. O jogo recebeu o gênero de Adult Zone no Steam. É um jogo no qual você é um genocida. É um genocida. E você tem que arrasar tudo com o que você vê. Você mata tanta. É uma loucura o jogo. Vocês estão vendo aí imagens. Vamos ver se o jogo realmente vai ser legal. Pretendo trazer vídeos dele aqui pro canal. Vamos ver se vai ter polêmica, se a galera vai achar que é muito violenta. Mas a ideia do jogo é essa. O jogo tá aí, quase foi proibido no Steam. Dia 1º de junho lançado. Dia 2 de junho, Call of Duty Supremacy. Primeiramente exclusivo para Xbox One. O jogo vai chegar e vai contar com mapas novos. Armas novos. Um mapa novo especial pro modo zumbi. E vai ter a presença de Bruce Campbell, amigo. Que cada vez mais estão colocando essas personalidades em jogos assim. Pra fazer aparições. Tá muito legal isso. Outro jogo legal que vai sair esse mês. Heroes of the Storm. O MOBA da Blizzard finalmente chega na sua versão final. Para todos poderem jogar, disputar campeonato. Então vamos ver. É mais um que vem pra briga. O legal desse jogo é que você pode jogar com todos os personagens da Blizzard. São personagens míticos, sensacionais. Pretendo trazer Heroes of the Storm aqui pro canal. Pra eu aprender a jogar. E pra mostrar pro pessoal também. Não sou muito, muito, muito bom jogador. De nada praticamente. Mas de MOBA muito menos. Então pretendo ter a curiosidade de conhecer o jogo. De aprender. Então em breve fiquem ligados. A partir do dia 2. Você já pode baixar. O link deve tá aqui na descrição. Se eu não tive preguiça de colocar. Dia 3 de junho galera. É a vez de quem gosta de jogo de porrada. Com o Guilty Gear XRDers Signin. Ele vai sair pra Playstation 3 e Playstation 4. E o jogo é. Cara. Mantendo a linha. A tradição de Guilty Gear. Vão dar um. Um. Up no gráfico. Vão deixar o gráfico sensacional do jogo. Metendo mais animação. O jogo vai tá fluido. Vai tá 1080. E vamos ver o que que vem aí. Eu joguei alguns Guilty Gear. Eu sempre achei um jogo muito legal. Comparado com Street Fighter. É uma. Comparado com Street Fighter. É parecido. Mas ao mesmo tempo não é. Então. Vamos ver se vem legal. Dia 3 de junho. Playstation 3 e Playstation 4. Outro jogo que eu queria destacar esse mês também. Que vai sair dia. 3 de junho. É o D4. Cada letra tem significado. Dark Dreams Don't Die. Era um jogo exclusivo pro Xbox One. Mas ele teve poucas vendas no Xbox One. É meio novela. Com um gráfico assim. Bem diferente. Uma estética peculiar. Então aí. Saiu a versão pra PC. É meio que em episódio o jogo. Tá. Não é um jogo completão. 100%. É um jogo meio que em episódio. Então D4. É um jogo que tá chegando aí pra PC. Quem tiver PC. Pode testar. Quem não testou no Xbox One. Fica aí a dica. De um jogo bem legal. Dia 9 de junho galera. É a vez de. The Elder Scrolls Online. Tomorrow Unlimited. É o mesmo jogo que já tinha saído antes. Só que. É a versão agora pra Playstation 4. E Xbox One. A diferença que tem. Dessa versão pra versão que já tinha saído antes. É que a versão anterior. Era a base de mensalidade. Você tinha que praticamente pagar todo mês. Pra poder jogar. Esse que saiu agora pra Playstation 4 e Xbox One. Você vai poder jogar. Você compra o jogo. E vai poder jogar tranquilamente. Só que. Se você pagar mensalidade. Você vai ter alguns benefícios. Como. Ouro no começo do mês. Alguma sacanagenzinha a mais. Eu realmente não sei. É um jogo de RPG. Mas tá aí a dica. Dia 9 de junho. Sai finalmente. A versão Unlimited. Pra Playstation 4 e Xbox One. Passamos agora pro dia 12 de junho. Quando chegará. Finalmente. Lego. Jurassic World. É um jogo que. O legal do Lego. É um jogo que sai pra tudo. Sai pra Wii U. Pra 3DS. Pra Playstation 3. Playstation 4. Simbox. Mas é aquele joguinho de plataforma. De aventura. De ação. Todo mundo já conhece o Lego. Tem o Senhor dos Anéis. Tem da... Vai chegar. Finalmente. Trazendo a temática do filme do Jurassic World. Dentro do Lego. Bem legal. Muito legal. Dia 16 de junho. Dia 16 de junho. Chega. Payday. Payday 2. O jogo que vai chegar com o sobrenome de. Creamwave Edition. Que nada mais é do que a versão pra Playstation 4. E Xbox One. A versão remasterizada. Reoupada. Com as DLCs. Com tudo. Com um gráfico. É o mesmo gráfico. A 1080p. A 60 frames segundo. Uma delissura. Pra quem quiser jogar um jogo. Que o co-op é muito divertido. Realmente é um jogo pra você jogar com a galerinha assim. Você passa bem. Você se diverte. Você tem que roubar banco. Você tem que levar a droga de um lugar pro outro. É bem instrutivo o jogo. E quem quiser o jogo acabado. Agora com todas as DLCs. Tá aí. Creamwave Edition. Payday 2. Eu recomendo. Achei muito divertido. Dia 19 de junho. Chega a vez de MotoGP 2015. Pros fãs da MotoGP. Vai estar aí finalmente o jogo. Trazendo a temporada oficial de 2015. Atualizadinho. Tudo bonitinho. E o destaque dessa versão. É que vai ter um modo pra você reviver os momentos mais marcantes da temporada anterior. O jogo tá sendo feito por um estúdio italiano. Que ele é totalmente focado nesse estilo de jogo de moto. De motoca. De mobilete. Dia 19 de junho. MotoGP 2015. Para os fãs da MotoGP. Aí está. Dia 23 de junho. Finalmente vai chegar. Garoto. Devil May Cry. Enganei você. Devil May Cry 4. Special Edition. Vai chegar. Versão revitalizada. Remasterizada. Reopada. De Devil May Cry 4. A 1080p. A 60 frames por segundo. Uma maravilha. Você vai poder jogar com personagens que eram secundários na edição da geração anterior. Que é a Lady. O Twist. O Verde. O Vary. Então você vai poder jogar com eles agora. Vai ter um modo horda também. Legal pra cacete. Que vai vir na galera. Você vai ter que sair metendo o combo infinito. Então essas são as novidades. Quem não jogou Devil May Cry 4. É uma ótima oportunidade de jogar. Mas é mais uma remasterização. Então tá aí. É dia 23 de junho. Agora sim. Finalmente. Batmarca Knight. Vai chegar dia 23 de junho. Finalmente. Um dos jogos mais esperados pelo amigo aqui. Dia 23 de junho. Batman. Estará em Playstation 4. Xbox One. E PC. O jogo dessa vez tá sensacional. Por quê? Porque dessa vez a gente vai jogar em Gotham. Finalmente jogaremos em Gotham. E vai ter o Batmóvel. Vai ter o Robinho. Vai ter uma porrada de gente. Pra você poder sair metendo a porrada. Explorar a cidade. Eu já adorava. Já joguei todos os Batman. Já curti todos os Batman. E agora essa série Arca é sensacional. Batman Arcanite. Possivelmente um dos que brigarão pelo Game of the Year. Vamos ver. Dia 23 de junho chegando. E é claro. Gameplays frenéticos aqui no canal. E dia 23 de junho. Para os amantes do Final Fantasy. Vai chegar o Final Fantasy XIV. Heavensward. Para Playstation 4 e PC. Nada mais é do que a primeira grande expansão. Para o MMO lançado. Final Fantasy XIV. Que no começo teve muito problema. Foi muito criticado. Quase foi abandonado o projeto. No meio dele. Então é um jogo meio que ressurge. Mais novos personagens. Vai ter mundos novos. Missões novas. Vão ter armas novas. Então é uma nova maneira de dar uma revitalizada no jogo. Então para quem está jogando Final Fantasy XIV amigo. É uma excelente notícia. E dia 26 de junho. Chegará Yoshi. O Holy World amigo. É aquele joguinho que a gente já viu. Falou dele. Que é muito bonitinho. É pra Wii U. Exclusive pra Wii U. É muito bonitinho. Por que que ele é bonitinho? Porque ele é todo feito os personagens em Ilan. Eu não estou debochando. Eu estou achando legal pra cacete. Porque a estética. A temática do jogo. Eu achei a coisa mais impressionante. E mais foda. E mais criativa que tem. Muita gente vai lembrar de Little Big Planet. Claro. Mas esse jogo do Yoshi. Eu estou com muita vontade de jogar. Os caras portam. Os jogos da Nintendo realmente. São poucos que fazem exclusivos pra Nintendo. Mas os jogos vem polidos. Vem caprichados. Vem cara. Perfeito. Impecável. Que você não tem o que reclamar. Você se diverte. E esse jogo pela estética dele. É bem legal. Bem agradável. Pra se jogar. E eu. Esperando aí chegar o dia 26. Pra poder jogar. Yoshi Wally Watch. E dia 26 de junho também. Tem um dos jogos que eu mais estou esperando. Que na verdade eu já tenho. Que é a versão japonesa de. J-Stars Victory VS PUSH. Que que é isso? Que que porra é essa? É o jogo. Aquele joguinho da revista Jump. Que junta todos os personagens mais assim. Famosos. Ou mais conhecidos. Que a revista tem. Numa edição de um jogo. Onde a porradaria come solta. Entre os mangás todos. Anime. A parada toda. E o jogo tinha sido lançado no Japão. Só pra Playstation 3 e PS Vita. Dessa vez vai chegar. O jogo. Não sei se vai chegar em português. Acredito que sim. Mas vai chegar no ocidente. Então o jogo está marcado pro final de junho. Dia 26 de junho. Vai chegar aqui. Com todas as licenças que eles conseguiram trazer pra cá. Porque as vezes o problema que tem de lançar um jogo desse aqui. São as licenças. Mas os caras fizeram um trabalho fenomenal. O jogo vai estar sendo lançado. Aqui no ocidente. Pra Playstation 3, Playstation 4 e PS Vita. Então a boa notícia é que vem pra PS4 também. Quem quiser jogar e tiver PS4. Vai estar aí a versão do PS4. E eu não vejo a hora de jogar. De fazer combate online. Porque o outro que eu tinha em japonês. Estava legal. Estava fantástico. Mas agora podendo entender o que eu estou fazendo. Vai ficar 100% maravilha. Não vejo a hora de chegar. Alguns jogos que ainda estão sem data pra esse mês de junho. A primeira DLC do Battlefield Hardline. Que seria a Criminal Activity. Chegaria exclusivo para os assinantes premium. Quem tem premium chegaria no mês de junho ainda. Quem não tem só em julho. Entendeu? Premium vem antes. Julho depois. Aí pega depois. Seriam 4 mapas novos. Focados em um close combat. Focado em um combate mais perto. Botar assim mais a porrada comendo solta mais assim perto. Então chegando a gente consegue aí um prêmio com a EA. E faz um videozinho pra galera aí. Mostrando os mapas novos. Mostrando como é que vai estar. Bem divertido. Então é isso galera. Esse foi o vídeo. Pra contar pra vocês as novidades de junho. Muitas aguardadas. Outras nem tanto. Se tiver algum jogo que eu não falei. Que você esteja esperando e tal. Coloque nos comentários. Que é importante. Eu tento colocar numa lista aqui na descrição atualizadinha. Com todos que vocês forem colocando também. Só que é importante vocês colocarem a data. E a plataforma que vai ser lançada. Eu vou colocando aqui. A gente fica com uma descrição ótima cheia de jogo. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. VU. Tchau. 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 Tchau.